Música Galera, estamos muito em volta, como é, gente? Vocês viram há pouco o primeiro bloco e gostaram ou não? Bom, espero que sim, né? Porque agora chegou a hora do segundo bloco. Sim, os vários ultra-chainers, não? Por exemplo, Fábio Rabin escreveu outra cena chamada O Melhor Ladrão do Mundo. Será que esse ladrão vai afrontar, né? Em outra cena, a gente vai acabar de ver agora é o que Fim tomou. Nessa cena, nós vamos conhecer informações sobre Marcelo Tazas, Filipe Fontenelle. Então, isso aqui é uma hora que o Engenheiro era um fantástico lá pra ser poeta. Indicados ao prêmio de melhor jazz Mais Dez Charles Mingus John Coltrane Ivan Lins Nós dois nas ruas provocando os casais E o vencedor é Restarte Boa noite, meu caro telespectador que me assiste toda semana pela rede MTV de comunicação afiliada do Grupo Abril de Rádio Difusão Fico muito lisonjeado e rico de alegria por ter uma audiência fiel como essa que eu tenho Muito obrigado por me fazer feliz Hoje é dia 20 de outubro de 2010 Aniversário de 20 anos da MTV A única emissora que entra ano e sai ano sempre vai continuar jovem Ah, meus 20 anos Eu praticamente fundei este canal Só do tempo do nosso querido Mantovani na presidência Meu grande companheiro de happy hour todas as tardes lá no bar do Forfeia Grande abraço pra ele E o que fim tomou tá especial Vamos matar a saudade dos nossos apresentadores Vamos ver como eram os antigos DJs e como eles estão hoje Nos primórdios deste canal Aí está o glorioso Marcelo Taz de mochilinha grande aventureiro ainda com cabelo apresentando seu programa de viagens pelo Brasil Agora vejam ele de terninho ao vivo e em cores esquecido na bancada no comando de um dos grandes programas de piadas o CQC sem falar que aquele cabelinho já virou lenda É, quem diria que o senhor senhor Marcelo Taz já foi um ídolo sexual desejado pelas crianças e adolescentes desse Brasil É, agora vejam o estudioso e jornalista poliglota viajante Zeca Camargo demonstrando desde muito cedo suas habilidades e seus conhecimentos com o mundo do entretenimento jovem Aí está o Zeca que hoje trabalha somente uma vez por semana e ainda boceja ao vivo É, o programa é tão bom que até o próprio apresentador dorme em plena rede nacional Vamos ver quem é o próximo Tá aí Astrid Fontenelle Ah, velhos tempos que não voltam nunca mais azul e se juntaram ao Blumen Group E meus caros 10 espectadores o que fim tomou fica por aqui sempre no oferecimento de Barbies Lanches a primeira e melhor pedida para o seu lanche agora com a novidade do cooler do Barbies para você encher de refrigerante o quanto quiser pois no barril cabem até 200 litros Barbies Lanches aqui sim o tamanho tem documento Bom, tchau que agora eu vou embora tem aniversário da MTV e tem bolo e brigadeiro me esperando Tchau até a semana que vem Vamos lá Mãos ao alto Prefiro morrer Vai que soar Nunca Só se você atirar de mim Isso não será problema pra mim Novo músculo eu estouro seus miolos O mesmo vale pra você Quem é você? O maior ladrão do sul do Brasil Do Mato Grosso do Sul ao Chuí sou eu quem mando nessas bandas E você? O maior ladrão do norte do Brasil do Mato Grosso até o Acre sou eu quem mando nessas bandas Pois saiba que está em meu território Estamos na divisa Então o Acre existe? Existe sim E o povo lá é muito acolhedor sabe você precisa tomar o suco Não vai tomar nada não Pois até lá estarás morto Impossível Sou tão rápido que quando você pensar em atirar já terei te mandado pro inferno Acho que devemos entrar num acordo Concordo mas eu já pensei nisso Mas eu pensei primeiro Não importa O importante é que vamos entrar num acordo Concordo Vamos nos afastar e largar nossas armas Você primeiro Você 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 primeiro Você 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 que vai primeiro Mas o que é isso? Criança Assuma daqui Não vê que somos os ladrões mais perigosos do mundo Eu não acredito Fomos assaltados por uma criança Que humilhação Não acredito Perdemos nossa reputação Agora que não temos o que zelar Vamos embora Já reparou que estamos num parque de diversões? É Quanto tempo que você não brinca na gangorra Há muitos anos Eu também Acabou a brincadeira Te peguei E agora tá com você porque eu cansei de ser polícia Esse é o desafio pra que Ruffles a vida vai te levar Onde nossos comediantes improvisam de acordo com o sorteio do monitor Uma embalagem pra cada história Sozinho com um amigo com dois amigos ou com a galera tem sempre uma embalagem de Ruffles no tamanho certo da sua vontade Ruffles pra mim Ruffles pra mim é bom porque assim em uma pessoa olha a quantidade de coisas que a gente pode fazer uma pessoa a gente pode fazer tudo aquilo que é proibido sabe que a gente não pode dividir com ninguém que ninguém pode saber dentro do quarto trancado você sabe bem o que é né bom você entendeu e olha uma pessoa também é muito legal porque você pode jogar joguinhos na internet porque assim se não tiver afim de aturar seus amigos você entra sozinho na internet joga vários joguinhos você mesmo sem ter que aturar ninguém não é bom próximo vai Ruffles pra nós em duas pessoas dá pra ver um filme romântico ai que ótimo brasileiro o homem de tu eu posso ver também o homem de tu agora de outra pessoa vamos lá olha aí Ruffles pra gente em três pessoas o que você pode fazer você pode brincar de esconder uma coisa combinar com a outra e deixar uma terceira pessoa sem saber de nada é verdade isso é sensacional cadê o Ruffles pra mim? cadê? não sei eu não vi em três pessoas em três pessoas você quer falar? é bom de duas pessoas é que a pessoa pode pegar a sua palavra falar o que ela quiser é verdade eu acho que em três pessoas sabe o que é legal em três pessoas? vamos fazer esse comercial aqui com vocês é sabe o que é bom fazer em galera? um seriado de adolescente porque você sempre fala e aí galera vamos lá galera vocês gostaram né galera? obrigado então vamos dividir isso aqui galera cara